Bom, boa tarde. Primeiro que tudo, igual que o José Luiz ontem, pedi desculpas para vocês pelo Portunhol, espero que seja suficientemente claro, seja fácil de acompanhar e não faça muita... não cometa muito erro na hora de falar na apresentação. Segundo, queria agradecer aos organizadores do World Tech, agradecer também à Down Química, que já pelo segundo ano disponibiliza este espaço para fazer o evento. Acho que é um evento onde a gente realmente consegue ver novas tendências, novas coisas, que acho que são muito importantes para todos nós. E terceiro, antes de começar, falar isso, por que é importante para todos nós? Por que uma empresa como a Sodexo, que muitos de vocês conhecerão pelo cartão de refeição, pelo vale-transporte, e alguns outros por restaurantes corporativos, facility management, por que a Sodexo... Por que para a Sodexo é interessante estar junto com as pessoas que estão hoje no World Tech? E é que, para a Sodexo, realmente, é uma empresa de serviços. Uma empresa que faz mais que alimentação, que cartões, que facilities. Para nós, o conceito é um serviço de qualidade de vida. E qualidade de vida tem sido uma coisa que temos falado muito. Inclusive, tomei nota de algumas coisas que têm sido faladas nestes dias. Guto ontem falou que a maioria do tempo nós passamos no escritório, que é verdade. E as novas gerações têm novas expectativas desse momento que a gente trabalha, que a gente está no escritório. E se passamos mais tempo no escritório, queremos ter qualidade de vida, queremos ter uma vida melhor, é fundamental ter garantias que o espaço de trabalho nos propõe essa qualidade de vida. O Josué Luiz também falou ontem o que é que faz um Great Workplace. E fala de significado que é igual à experiência. E uma experiência é isso. É você sentir que você está agregando para uma equipe, que você está agregando um espaço de trabalho, que tem qualidade naquilo que você está fazendo. A Cláudia também nos falou um pouco de que tudo se resume a pessoas. Hoje, o Sérgio nos falou um pouco dos desafios, de entender diferentes culturas, diferentes espaços. e que mesmo os milênios não são iguais. O Sérgio também começou a fazer muita pesquisa para entender por que alguns de nossos clientes estavam satisfeitos, outros não tão satisfeitos. E muito se resume a isso, a qualidade de vida. Começamos a estudar atrás o que tem a qualidade de vida, o que significa qualidade de vida no trabalho. O que isso traz, como a gente leva isso para o ambiente de trabalho. E começamos a ver três coisas fundamentais. A gente identificou que são três dimensões, cada uma delas fundamental, para a gente ter certeza que você tem um ótimo ambiente de trabalho e que seu workplace é o espaço ideal para trabalhar. O primeiro, já temos falado bastante nesses dias, as pessoas. E que as pessoas, juntamos, como temos falado, pessoas de diferentes gerações, desde a X, a Y, os milênios. Temos pessoas mais trabalhando em banca, tecnologia, indústria. São muito diferentes. Qualidade de vida para cada um deles significa coisas diferentes. Já não é simplesmente a pirâmide de Maslow. Já tem um monte de coisas além de qualidade de vida para as pessoas, para os indivíduos. Então, isso é fundamental, entender que tipo de pessoas estão naquele ambiente de trabalho que a gente está diseñando, aquele ambiente de trabalho que a gente quer trabalhar, operar no dia a dia. Desculpa. Acho que... Perfeito. O próximo ambiente em si. A gente tem identificado que as pessoas não só querem alguns tipos de ambiente de trabalho, alguns querem em si um tipo Google, outros querem um estilo Goldman Sachs, mas também o ambiente que você propicia para as pessoas, aquele ambiente que você dá para elas, muda como elas trabalham. Se você tem um ambiente onde elas encontram tudo, dificilmente elas vão sair na rua e vão interagir ao procurar coisas. Se é todo fechado, elas vão querer ambientes mais abertos. Se é totalmente aberto, vão procurar um ambiente onde elas podem se concentrar. O ambiente muda o comportamento no dia a dia das pessoas e como que eles querem que os serviços em torno do ambiente se relacionem. E a terceira parte, que é óbvia quase sempre, mas que também pelo óbvia é a que mais deixamos de lado, são os processos. E o processo do meu cliente, o processo meu, quando é o meu próprio ambiente de trabalho, como que eu faço o fluxo do dia a dia? Como que eu imagino isso? Porque isso não é um ecossistema, ele é um processo. O processo normalmente, não são desenhados como nós interagimos no dia a dia. A gente tem que entender como esses processos interagem com o ambiente e com as pessoas. E nos processos está o que é o core business dos nossos clientes, dos nossos ambientes, como também estão todos os processos relacionados ao ambiente. Desde garantir que temos um clima adequado, garantir que a iluminação é boa, garantir que temos um bom fluxo, garantir que está limpo, garantir, como eu tenho falado nos últimos dias, que o café virou uma coisa fundamental e que a qualidade do mesmo faz diferença. A pessoa de RAGAR é capaz de demitir um funcionário simplesmente porque o café não é o bom café que está tendo. Então, nós começamos a estudar isso um pouco mais para quando chegamos em uma instituição, quando chegamos em algum ambiente de trabalho, quando a gente vai desenhar um serviço, já ter um input prévio que nos facilite fazer o melhor trabalho. para que a gente possa dar o melhor de nós para o nosso cliente e para o nosso próprio ambiente. Então, começamos com as pessoas. E criamos uma ferramenta que a gente chama Epersonics. É uma ferramenta que já fizemos mais de 1.600 auditorias, auditorias falam se é clientes realmente, porque neles temos feito várias vezes, onde a gente começa a segmentar essas pessoas, identificar como elas são, de onde elas vêm, o que elas gostam, como elas trabalham, se o X, o Y, o Millennium realmente tem alguma diferença ou não, se é por segmento. Tratar de identificar isso no ambiente de trabalho. Que, às vezes, dependendo do ambiente, o X, o Y e o Millennium se comportam similar, às vezes não. Então, tratar de entender um pouco mais isso. Com isso, a gente fez algumas assumptions, algumas ideias de o ambiente de trabalho é um fator decisivo. Definitivamente, como falei, há pouco tempo, o ambiente muda o comportamento das pessoas. Isso que nossos estudos mostram. E a construção do ambiente e os serviços que vão trabalhar nesse ambiente, ou seja, como vai ser o processo do meu cliente, como vai ser o processo de suporte de um conserje para aqueles que têm, uma limpeza, uma manutenção, etc., é tão importante quanto. Porque se o ambiente não funciona depois de ser criado, não adianta. se você tem um prédio triple A e um dia falta água, não faz sentido. Então, a gente começou a entender essas coisas, criou um modelo e gerou umas categorias de informação que a gente recopila. Hoje, no Brasil, a gente já fez mais de 200 também dessas auditorias. E recopilamos informação que vai desde atividade que é feita no ambiente. se vocês reparam, dependendo do uso que você dê ao local do trabalho, muda muito o jeito do comportamento. É muito diferente quando você traz pessoas durante todo o dia, entram e saem, que interagem pouco tempo no ambiente, ou pessoas que utilizam o ambiente permanentemente, o ambiente industrial. O jeito da atividade em si é muito importante. O gero, a idade, moradia, posição, salário, todas as informações que fazem e nos facilitam fazer uns clusters, alguns segmentos de pessoas. Com isso, a gente conseguiu fazer seis famílias de comportamentos. É muito ambicioso falar que o ser humano se vive em só seis categorias, mas foram aquelas que para nós eram mais marcantes, que a gente identifica que é mais marcante no ambiente de trabalho. Encontramos também que esses seis tipos de pessoas gostavam também basicamente de quatro tipos de ambientes de trabalho, daqui a pouco vou explicar um pouco mais, e criamos um mapa, um mapa do personix. Esse mapa, para nós, e depois vocês vão poder ver um mapa do Brasil para entender um pouco mais da pesquisa da Sodexo, nós definimos as pessoas, separamos um mapa no lado direito e no lado esquerdo. O que nós colocamos do lado direito são aquelas pessoas que são mais tradicionais, aquelas pessoas que não gostam tanto da mudança, aquelas que gostam que as coisas sejam mais contínuas. E quando colocamos no lado direito, também fazemos uma divisão da parte de cima à parte de embaixo. Em cima, colocamos aquelas que gostam mais das ideias, do sentimento. A parte baixa são aquelas que são mais os fatos, as atividades. sendo assim, quem fica para nós na parte mais tradicional da parte das ideias é um perfil que nós chamamos de companheiros. E esse perfil de pessoa que trabalha e que gosta de compartilhar ideias é uma pessoa que tem que ter, sim, um espaço para compartilhar, para se sentar, para dividir, para interagir, que não, mesmo que esse tradicionalista poderia aceitar uma cadeira não fixa, ele quer que, mesmo que o seu trabalho tenha facilidade de compartilhar com os outros, dialogar. O tradicionalista mesmo, aquele que consegue uma parte do dia falar, outra parte do dia se focar mais no seu trabalho, mas ele quer consistência. É aquele que não gosta de surpresa. É o típico, se a gente vai na área de alimentação, que come arroz e feijão todo dia, mais alguma coisa. A pessoa que sempre tem que estar, se não tem arroz e feijão, ele vai começar a discutir. Se a temperatura do ambiente não é ideal, ele também não vai gostar. se a vaga do estacionamento não está disponível, também vai ter um problema. Esse tipo de pessoas que tem que ter um fluxo contínuo no dia a dia. E, por último, a gente tem os protetores, que são aqueles que dentro das empresas você vê como os pais de família. Ele tem sua equipe e se alguém se mexe com a equipe dele, fala alguma coisa da equipe dele, já fica nervoso. Se muda o jeito que a equipe dele tem que trabalhar, também já fica meio desconfortável. É uma pessoa normalmente focada a fazer, fazer, fazer e mostrar que as coisas acontecem no dia a dia. E é uma pessoa que também é muito ligada no custo. Quando você tem um cliente desse tipo, é aquele que vai falar, ok, legal, mas quanto custa? Mas por quê? Me mostra o detalhe, o detalhe, o detalhe que está atrás disso. Tem uma pessoa tradicionalista que é a típica pessoa que gosta de desmembrar todos os custos para entender o que acontece. então nós identificamos isso como nosso lado direito do mapa e do lado esquerdo temos sistemas tradicionais, do outro lado temos as pessoas que são mais voltadas para as ideias. Então, que têm uma mente um pouco mais aberta, que querem coisas novas, que querem interagir com o mundo novo. Quando estamos vendo os projetos hoje, é muito claro você ver esse primeiro explorador naqueles escritórios tipo Google ou escritórios de software. e é porque também esse lado está na parte de cima. Se vocês lembram, nós falamos que são pessoas abertas às ideias e focadas nas ideias. Embaixo, mesmo que são abertos, permitem mudanças, são mais focados à ação. Então, o explorador é aquele que quer liberdade, que o ambiente do trabalho tem que ser uma coisa inovadora, autêntica, muita cor, muita estimulação, que deve migrar, que deve mudar, coisas desse estilo. o realista, que seria o do meio, é uma pessoa que aceita mudança, mas ele trabalha por ter um sustento para o dia a dia, mas ele foca muito em seu balanço com trabalho e sua via pessoal. Normalmente, se encontra muito em empresas que têm mulheres mais que querem fazer esse balanço, que sua hora de break não é simplesmente para tomar um lanche e falar com outros, talvez para ver as contas da casa, para arrumar a escola do filho, que ela quer outras facilidades e poder interagir nesses momentos com coisas que dão um balanço entre a qualidade de trabalho e ambiente pessoal. por último, e embaixo, as questões são as questões que são eficazes, que hoje no Brasil você vê uma grande tendência para pessoas eficazes, que necessita que a coisa seja rápido e eficiente. Se você vê uma pessoa tradicionalista no Brasil, e dá para ver que não sou brasileiro, mas estou casado com uma brasileira, eu faço muito essa piada com minha esposa, porque sempre que a gente vai no supermercado, tem alguma caixa que não tem filha. E ela não acredita que ela sempre vai atrás da filha. Ela ainda é tradicionalista. Se não tem filha, não está funcionando. O amor que está funcionando, pelo amor de Deus. Cada dia a mais, tem menos caixas que não tem filha. As pessoas já começaram a ligar essas coisas. Então, começam a buscar, a explorar. Então, eu mesmo que um restaurante, se o restaurante tem filha, tem uma comida maravilhosa. O outro não tem. São esse tipo de coisas que é muito típica no Brasil, mas está mudando, porque a pessoa vive no agito do dia a dia, que a coisa é mais rápida e eficiente. Nós temos feito esta pesquisa no Brasil já para ter dados de nossos clientes. Desafortunadamente, não é do todo o Brasil, mas são mais de 200 pesquisas que nos mostram hoje o mapa, como está o Brasil industrial, o Brasil corporativo de hoje. e ainda você vê mais de 70% do lado direito, mais de 70% tradicionalistas, que são as pessoas que têm um salário entre dois e três salários mínimos, que são as pessoas mais de trabalho, operacional, que seguem ainda na hierarquia. Nós não temos como comparar isso a cinco anos que começamos a fazer a pesquisa, mas se você vê os dados que nós tínhamos cinco anos atrás, eu não fiz o comparativo porque não tínhamos tantas auditorias para comparar, você vê que no passado chegava a ser um 80%, 85% tradicionalista. Então, você vê uma migração clara de um país muito tradicionalista a um país mais de mente aberta. E isso é fundamental para nós entender, porque é lógico, quando você tem a Copa vindo, um monte estrangeiro ouvindo, Portunhol, você escuta na rua todo dia, para mim já é tranquilo falar, já tem o cara do táxi, já me entende, então é muito mais fácil. Isso é uma migração da sociedade brasileira que é muito, muito forte, e mesmo para aqueles arquitetos, aqueles desenhadores, aqueles serviços voltados para empresas tradicionalistas, tem que começar a entender que isso está mudando. Que mesmo essa pessoa que faz operacionalmente, que trabalha em uma planta de produção, já está começando a querer ver outras coisas, está saindo arroz com feijão, está saindo de fazer a fila do supermercado todo dia. Aí já falamos de pessoas. Do ambiente, a gente tem o mesmo, só que como eu falei no início, são quatro ambientes que nós definimos. Aqueles mais tradicionalistas, eles gostam normalmente, sendo que ultimamente nós temos sido surpreendidos fazendo auditorias de empresas que têm um perfil super tradicional e pessoas que gostam de um ambiente super descolado tipo o Google. Já está acontecendo também. Mas normalmente nós definimos que essas pessoas tradicionais gostam de dois tipos de ambientes. Ou convivência, que é aquele que é um ambiente caluroso, familiar, onde ele é valorado, onde é mais convidativo, acolhedor. Ou de continuidade, que é o típico ambiente funcional, seguro, estável, que ele sabe que tudo está no lugar certo, no momento certo, está tranquilo, não tem grandes mudanças, grandes surpresas. E o outro lado, aqueles que são mais voltados a mudanças de ideias, a ser eficazes, a correr atrás, vão atrás dessa flexibilidade, de uma fora do convencional, espontânea, surpreendente, aquele que tem um playground dentro do escritório, como vemos em algumas imagens no dia de hoje. e os eficazes, que é tudo previsível, aquele que é todo automatizado, ele quer, sim, que essa tecnologia que nós sabemos que ainda não está 100% disponível, esteja pronta. É aquele que, como falavam a Johnson Control agora, ele não quer que o computador da empresa seja o padrão, ele quer trazer o seu, ele quer trazer aquilo que é mais eficiente, ele não gosta, ele tem o seu Apple em casa, porque tem que ter um dedo no escritório que não gosta. Então, ele gosta de automização, optimação, simplificação, soluções inteligentes. Ele jamais vai utilizar o ramal que está na mesa. Esquece, isso não faz sentido, esse telefone era para o avô. Então, é um pessoal mais eficiente, mais aberto para a automação. e hoje, no momento do Brasil, no momento que a gente está vivendo, tendo 70% de pessoas ainda tradicionalistas migrando, o desafio que as empresas temos hoje para criar ambientes, para gerenciar ambientes mixtos é muito grande. porque mesmo aquela pessoa, por exemplo, tradicional, ele não gosta de automatizar, ele não vai em um tótem a pedir alguma coisa, ele não gosta, ele gosta de contato com pessoas. Agora, esse eficaz não quer nem saber, quer ter todo fácil, seu smartphone, coisas desse estilo. esse mix é muito crítico para saber ter espaços adequados para cada um deles e que eles possam interagir e possam trabalhar de forma adequada. Isso é fundamental. Hoje, para empresas de arquitetura, para empresas como a Soexo, que são empresas de serviços, que precisam dar continuidade naquele espaço que foi criado, desenhado, que tem um conceito e que tem que manter vivo o espaço, como falava, inclusive, agora, a Herman Miller, de ter o escritório vivo, é fundamental. Porque isso de vivo só significa que ele muda, migra. As pessoas mudam de um dia para o outro, as pessoas que chegam no escritório vão mudando de um ambiente para o outro. E, hoje, o que a Soexo faz com esses mapas, hoje não tem um valor para falar para vocês como que o Brasil ainda gosta de ambientes, temos muito poucas pesquisas na parte de ambientes ainda, mas isso facilita você não errar desde o início, porque você começa a conhecer aquele usuário do ambiente. Isso te ajuda para fazer um layout de um café, de um escritório completo, de um restaurante, de uma sala de reunião, um ambiente cooperativo, ajuda para muitas mais coisas sem errar, sem ser uma conversa simplesmente com uma pessoa só que gostaria de ter um ambiente X. Você já começa a entender o ambiente e isso que nos traz bastante valor para nós. E nos traz muito valor principalmente porque o importante é que o espaço esteja adequado às inspirações daquele universo de pessoas. Se a gente não faz ambientes adequados para as pessoas, a gente não vai trazer qualidade de vida, não vai ter satisfação, não vai ter um benefício que realmente nosso trabalho deve trazer. Acho que todo aquele que já fez algum projeto, trabalhou, operou, não tem nada mais satisfatório que ver que isso realmente funciona depois. Aquilo que você imaginou realmente acontece. Sem pesquisa, sem avaliar, a situação é muito difícil você garantir que isso vai acontecer e a chance de erro é muito maior. Então, para ir no terceiro ponto, que são os processos, como trabalhar e levar a qualidade de vida na prática, não pode ser marketing que falem, não tem que ser operações. Então, deixo agora com Paulo Wittencourt, com vocês. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para mim hoje falando com vocês sobre um tema tão relevante como qualidade de vida no trabalho e como, principalmente, a Sodexo aborda essa questão. e, por si só, esse tema qualidade de vida, ele é um tema que se conversa sobre várias horas sobre esse tema e o meu desafio aqui é me deter em 15 minutos a falar sobre um tema tão amplo. Então, eu procurei dividir essa breve apresentação em três partes. Uma parte mais focada nos conceitos que a Sodexo usa e como é que ela encara essa questão de qualidade de vida no trabalho. Uma segunda parte que foca mais nos nossos serviços e como nós entregamos, desenhamos os serviços e entregamos para os nossos clientes. E, depois, dois filmes muito rápidos que vão, vamos dizer assim, mostrar para vocês como isso é feito realmente no dia a dia com os nossos clientes. Eu gostaria de iniciar salientando para vocês que o foco da Sodexo é a qualidade de vida é melhorar a qualidade de vida dos seus consumidores. Esse é o nosso foco, essa é a nossa missão. Por que isso? Porque nós acreditamos que melhorando a qualidade de vida é essencial para nós melhorar o progresso dos indivíduos e a performance das organizações. Então, isso é fundamental e eu vou voltar a esse assunto na sequência. porém, para a Sodexo mais do que um posicionamento estratégico, mais do que uma frase embaixo da logomarca, mais importante que isso é que a Sodexo investe e gera conhecimento em termos de qualidade de vida no trabalho. Nós criamos e mantemos o Instituto for Quality of Life, que é um instituto da Sodexo, que é focado na pesquisa de como serviços de qualidade de vida impactam no progresso do indivíduo e na performance das organizações. Esse instituto também coleta dados e monitora dados, trabalhos científicos, analisa uma série de dados relacionados à qualidade de vida no trabalho e ele já está há anos trabalhando isso e serve de suporte para a gente desenhar os nossos serviços. A Sodexo também criou uma cadeira de inovação e qualidade de vida diária na ISEC Business School, que é uma escola de negócios francesa, e essa cadeira de inovação e qualidade de vida diária também tem o objetivo de aprofundar a pesquisa sobre qualidade de vida diária. E, por último, agora, em março desse ano, a Sodexo criou o Quality of Life Observer, que é a primeira mídia online dedicada a monitorar e entender os agentes que contribuem para a melhoria da qualidade de vida em diversos ambientes, como corporações, hospitais, universidades e escolas, prisões. a Sodexo tem contratos onde o principal indicador é o nível de reincidência do inmate, ou seja, do presidiário. Claro que não é que no Brasil, isso é lá da Inglaterra, mas é só para vocês tomarem uma ideia de que nível de indicador de desempenho a gente tem em alguns contratos nossos. Então, isso, eu só fiz questão de mostrar isso para deixar claro que o que vem a seguir não é uma coisa puramente empírica ou a ideia de alguém, realmente é o resultado de um trabalho de pesquisas em diversos níveis e muita pesquisa acadêmica também. Esse aqui é um exemplo de um modelo que foi desenvolvido pela ISEC e pelo Instituto Sodexo para a Qualidade de Vida que ele procura analisar o progresso individual através da melhoria da qualidade de vida. Eu vou passar rápido, não vou me deter muito, eu só quis essa figura que eu acho que ela é bem interessante. No centro dela nós temos as cinco aspirações humanas, isso faz parte de literatura, é conhecida, é dominado, todo mundo conhece a teoria de Maslow, a pesquisa dele, então isso nada mais é que as cinco aspirações humanas, vamos dizer assim. Eu acho que o que tem de novo aqui é essa parte externa que foram identificadas as 15 principais ações que as empresas podem fazer para melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores e do público em geral onde ela está presente, onde ela atua. Então, se falou muito aqui em design hoje, se falou em novas tecnologias, mas na realidade nós temos diversas outras ações, suporte financeiro, coaching, oportunidades de aprendizado, family care, assistência, etc. O próprio transporte aqui para nós em São Paulo, essa questão de transporte, mas também para o interior. Então, existem diversas outras ações que as empresas podem fazer para melhorar a vida do público e dos seus colaboradores. e essas ações atuam no indivíduo através de cinco drivers ou cinco agentes até chegar no indivíduo. Então, esse é um modelo que ele baseia alguns dos nossos serviços e algumas das nossas insights, vamos dizer. Só para dar um exemplo para vocês, não necessariamente uma dessas ações atua em todos os indivíduos da mesma maneira. Por exemplo, se uma empresa resolve investir em esportes, resolve criar um clube de corridas, fazer um torneio de futebol, de basquete, de vôlei, ou seja, o que for, o que acontece? Um determinado cidadão, um determinado indivíduo pode encarar isso sobre um aspecto saudável, ou seja, ele vai dizer eu vou emagrecer, vou baixar meus níveis de pressão, vou melhorar o meu colesterol, vou baixar níveis de glicose e assim por diante. Ou seja, essa ação da empresa vai estar entrando através do health, da saúde e atuando na parte física do indivíduo, ele vai estar sensível na parte física. Outro indivíduo já pode pensar esportes para mim, legal, vou poder conviver com várias pessoas, vou poder melhorar o meu humor, vou liberar o estresse, ou seja, ele não vai entender tanto pelo lado físico, mas ele vai entender mais pelo lado da diversão, vai ser uma atividade lúdica para ele, ou seja, ele vai estar entrando no lado emocional, ou seja, ele vai ter o melhor bem-estar, ele vai estar com o melhor humor. Outro pode dizer essa é uma oportunidade para tomar uma cervejinha depois do futebol, vou lá socializar com o pessoal, vai estar entrando através, opa, vai estar entrando através da parte social e relacional, ou seja, ele tem a necessidade de se relacionar. Então, cada ação dessas pode atuar no indivíduo de forma diferente, depende de como ele percebe e do momento dele. Por que isso tem certa relevância? Porque esse é um modelo que nos ajuda a entender algumas questões. As empresas podem com isso, vamos dizer assim, elaborar melhor como as ações que elas realizam podem impactar o indivíduo, elas podem entender isso melhor, elaborar, explorar isso melhor, elas podem buscar, otimizar determinadas ações para uma população, podem tentar obter sinergias de algumas ações para uma determinada população. E, claro, aquelas 15 ações lá, dificilmente uma empresa vai conseguir implementar 15 ações ao mesmo tempo ou mesmo ao longo de vários anos. Então, com certeza, as empresas vão ter que priorizar. Elas vão priorizar dependendo do seu momento atual, dependendo do clima organizacional que elas têm dentro do seu ambiente de trabalho. Então, diversos fatores vão levar as empresas a priorizar. Então, o propósito desse modelo é justamente entender que existe 15 ações e como as empresas podem atuar naquelas 15 ações que necessariamente não é apenas o ambiente de trabalho, pode ser alimentação, pode ser esportes, pode ser diversas outras coisas. Dito isso, a Sodexo, baseado nesse modelo e nessas condições, a Sodexo acabou criando três linhas principais de serviço e, a cada ano, a cada momento, ela vai agregando mais serviços a essas três linhas principais. O objetivo hoje aqui não é falar sobre essas três linhas de serviço, não é essa a ideia, mas a ideia fundamental é que vocês entendam que essas três linhas de serviços, elas foram criadas e o objetivo delas é melhorar a qualidade de vida dos nossos consumidores. Esse é o fundamento básico de todos os serviços que estão aqui em cima. E por que isso? Porque a gente acredita, como eu falei lá no início da apresentação, que isso vai trazer o progresso dos indivíduos. E, à medida que o progresso dos indivíduos seja estabelecido, junto com ele vem a performance das organizações. E, à medida que esses dois itens estão estabelecidos, a gente consegue o que nós chamamos de círculo virtuoso, ou seja, cada vez mais vai haver um engajamento dos colaboradores para com a empresa, a empresa consegue devolver isso através de melhoria da qualidade de vida, aumenta a motivação dos indivíduos e a gente transforma isso aqui em um círculo virtuoso. Então, todos os produtos da Sodexor ou serviços são desenhados para melhorar a qualidade de vida e eles, tendo isso como benefício a questão do progresso dos indivíduos e da performance das organizações. Esse é o conceito básico que norteia a nossa organização de mais de 400 mil pessoas. Como é que a gente se relaciona, partindo um pouco agora para o lado prático e deixando um pouco a coisa filosófica, como é que a gente se relaciona com os nossos clientes? A gente identificou três tipos de relacionamentos básicos com os nossos clientes. O primeiro tipo é aquele relacionamento em que o cliente deseja comprar capacidade. Traduzindo literalmente o autotask, talvez fosse externalizar uma tarefa ou várias tarefas. o cliente está interessado em externalizar uma ou mais tarefas, mas ele está comprando basicamente capacidade. Ou seja, ele define o que fazer, ele define qual é a especificação do serviço, qual é o projeto de serviço, é uma definição dele. Ele define como fazer, ele define quais os processos, quais as metodologias, como tem que executar o serviço, em alguns casos ele define o número de pessoas, horários de trabalho, ele faz o projeto inteiro. Nesse caso, a nossa contribuição, o core da nossa proposta, o coração da nossa proposta, é o custo do uso. Nós podemos, entendendo o que ele deseja, o core da nossa proposta é o custo do uso. Nós podemos informar a ele, dentro da especificação fornecida, qual é o preço dos nossos serviços. existem alguns clientes que já procuram comprar expertise, eles já querem uma melhoria e já buscam uma melhoria dos seus processos. Nesse caso, ele define o que ele quer, geralmente ele especifica os serviços, faz o projeto dos serviços, porém, deixa para a gente, deixa para a Sodexo, definir a especificação dos serviços, definir, desculpe, a execução dos serviços, metodologia, organização, tudo nós definimos. Então, esse passa a ser o core da nossa proposta e, em função desses dois, nós, claro, também definimos o custo do uso, definimos o preço dos nossos serviços. E, por último, tem aquele cliente que deseja mudar, ele acha que é o momento de ele dar um salto maior, ele deseja mudança, ele deseja comprar resultados. E, nesse aspecto, a parte importante é por quê. A gente vai entender com ele quais são as questões estratégicas, o que ele almeja, quais são os objetivos de médio, curto e longo prazo, por que os nossos serviços eventualmente são importantes para ele, ou seja, é uma conversa aqui bastante filosófica, mas, uma vez, a gente conseguindo entender qual é a estratégia do cliente, o core da nossa proposta é o quê? É o que nós vamos fornecer para ele dentro daquela gama de serviços que eu mostrei no slide anterior, nós vamos poder definir com maior clareza o que nós vamos fornecer para ele, como consequência, o como, claro, e como consequência, também, o quanto custa para utilizar esse serviço. Então, esses são os três modos. Hoje em dia, eu diria que a grande maioria está aqui, uma grande parte do nosso serviço ainda está nessa faixa aqui, já existe uma mudança um pouco para cá, e aqui é uma minoria ainda. por diversas questões, ainda é bem pouco esse tipo de serviço aqui. Mas, só para vocês entenderem, uma vez o cliente escolhendo essa forma de relacionamento, a gente costuma ter um processo de diagnóstico, vamos dizer assim, de melhoria, dividido em algumas fases. A primeira fase é reuniões com clientes, ou seja, aquilo que eu falei antes, entender as necessidades, a estratégia dele, como ele deseja e quais são os resultados que ele gostaria de obter. Uma segunda parte, em alguns casos, a gente aplica o Personix, que o Fernando acabou de explicar, a gente aplica para um determinado grupo, para parte da empresa, conforme for o escopo. A gente também realiza um assessment nas instalações, nos processos, nos indicadores de desempenho, na qualidade dos serviços, nos custos, fazemos todo um assessment e, através disso, a gente chega a um diagnóstico, a gente fornece um diagnóstico ao cliente e, através desse diagnóstico, a gente propõe uma melhoria. Uma vez ele aceitando essa melhoria, a gente implementa os nossos serviços. E o que a gente busca, basicamente, quando a gente implementa os nossos serviços, são três principais fatores de performance. Um, é pessoas, como o Fernando aí bem colocou, ou seja, nós vamos procurar aumentar a satisfação e a motivação no ambiente de trabalho, esse é um foco dos nossos serviços. Um outro foco vai ser a questão dos processos, nós vamos procurar melhorar a eficiência dos processos, melhorar a performance global dos processos. E, claro, obviamente, toda a infraestrutura, toda a parte de equipamentos, nós vamos procurar otimizar, nós vamos procurar ter disponibilidade o mais alta possível, confiabilidade, e, claro, segurança, e também melhorar o ambiente de trabalho. Então, esse basicamente é um enfoque ainda muito macro de como a Sodexu aborda essa questão de entregar os serviços de qualidade no campo, lá na ponta. O que eu gostaria de mostrar para vocês agora rapidamente são dois filmes que vão procurar espelhar um pouco isso que eu falei agora. Ok? Ok? Ok. 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 Sodexo Sodexo conta Nokia como uma das suas contas estratégicas que beneficiam da apoio da plataforma Sodexo Global Solution de Sodexo. Em 2007, Nokia perguntou Sodexo como ela poderia apoiam a China. Neste momento, Nokia construiu novos chineses em out-sia de Beijing para reivindicar seus dois existentes na cidade centro. Para atrair e atender os melhores talentos em sua nova localidade Nokia construiu uma atenda e queria para apoiar seus funcionários com uma arquitetura de serviço inovável. Durante as discussões seguidas com Nokia, nós identificamos este projeto particular, que envolvendo a construção de uma nova equipe de chinês para Nokia. A nossa resposta a essa oportunidade foi oferecer um conjunto de consultoria para identificar uma série de serviços, um novo modelo de serviços que poderiam implementar. Primeiramente, nós escolhemos Sodexo porque eles puderam demonstrar uma nova perspectiva, que é exatamente o que nós estávamos procurando para este novo e inovável campus. Para desenvolver um serviço relevante, nós primeiro tivemos de entender e assessor três dimensões. O cliente's business needs, o cliente's expectations, e o site características. Durante o processo, nós trabalhamos com Nokia Workplace Resources, e tínhamos acesso à China para direção e decisão. Nós complementamos a pesquisa de pesquisa e analisamos os resultados usando a nossa solução proprietária, Personix. Esse tool nos permite entender a expectativa dos usuários para o trabalho, o ambiente de trabalho, e o serviço de serviço de serviço. O trabalho com Sodexo tem permitido Amoser refinar o nosso design e a localização do serviço que nós oferecemos para os usuários. Para engenharmos a nova serviço, nós marcamos o modelo de serviço atual contra as melhores práticas internacionales. Usando nossa análise de gap, nós reconhecemos a necessidade de criar uma arquitetura de serviço para o cliente. O cliente, que foi finalizado, deve ser 100% user-centric para garantir a experiência optimal para os clientes e também para os clientes para os clientes. O cliente, 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 que foi apontado a rotura de serviço com uma estrutura de serviço ú, que, o cliente, 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 o cliente. Os exemplos realmente 具em o objetivo atendimento de trabalho e o veículo at scape. O time local Sodexo tem sido crítico em implementar e operar a oferta. Um desafio clave foi recrutar pessoas do certo calibre e treiná-los para oferecer uma qualidade superior e experiência. Nós configuramos uma equipe dedicada de todas as três regiões da Sodexo China para mobilizar esse projeto. Nós ensinamos que os melhores pessoas com os melhores habilidades, a parte do projeto de mobilização. Sim, ganjo de facto. Sim, muito feliz com o que foi feito, o que foi feito e o que foi feito. O futebol de inicialmente, o feedback que recebeu foi bastante positivo. Eu acho que, como movemos, a desenvolvemos a ver, devemos adaptar e mudar o termo de uma diferença. Mas, sem dúvida, que isso agora sete o final da base para Nokia no resto do mundo. Sodexo's collaborative working partnership with Nokia Workplace Resources fuelled the creation of an innovative, enhanced services model that relies on a solid process. This model, unique within China, has a much wider application and can be used across the globe at other client sites where there is a need to attract and retain the best staff. So, Sodexo is a very valuable customer for EMC. In addition, it is a very valuable provider. In North America, it provides food services. In EMEA, it provides food services. And in LATEM, that's where we're starting with facilities management services. So, across the different disciplines that Sodexo offers, we're tightly coupled with them, with EMC. and so, we're pretty pleased with that and we're trying to make sure that we continue to pursue that. Espero que com isso a gente tenha passado algumas das aprendizadas que nós tivemos, do que temos aprendido com nosso trabalho, com o foco na qualidade de vida. e a gente entende que qualidade de vida, aí vamos pedir para Tchê ou Sérgio, eles trazerem também esse Zen que tem a Nokia lá para alguns dos projetos no Brasil, mas a gente quer fazer um pre-lançamento no World Tech do Quality of Live Observer, que é realmente uma página web voltada a experiências de qualidade de vida em diferentes ambientes, como o Paulo falou, desde hospitais, escolas, você vai encontrar tendências do World Place Quality of Life 2014, você vai encontrar alguns artículos do Comitê Internacional falando de qualidade de vida. não é simplesmente um negócio da Sodexo, realmente é clientes nossos, pessoas que querem entrar lá e blogar, fazer comentários, mesmo que uma iniciativa iniciada pela Sodexo, o objetivo nosso é trazer inputs do mercado como um todo. A gente entende que qualidade de vida não é uma coisa que nós, é uma coisa que tem que ser feita há 10, 12, 15 semanas. é a sociedade que participa, é os diferentes ambientes, hospitais, escolas, etc. Nossos clientes, nosso consumidor, quem faz o design de um projeto, quem executa, quem traz depois, enfim. Então, a gente convida vocês a entrar no Quality of Live Server. A gente está falando que é um pre-lançamento, porque a partir de agosto, mais ou menos, vai estar no português também. Aí a gente vai fazer o lançamento oficial, mas já está disponível em inglês, e, por favor, aquele que se senta à vontade, se senta à vontade de escrever em inglês, pode já participar, pode incluir seus comentários. Para nós é um orgulho compartilhar isso com vocês e ter um input do Brasil seria muito interessante para nós também, para melhorar o que dá para fazer a qualidade da vida. E com isso, acho que a gente termina. Estava falando que tem um minuto, então, perfeito, acho que acabamos no tempo certo. Eu sei que é difícil depois do almoço, mas a gente achou que era melhor vocês almoçarem primeiro antes de a gente continuar. Obrigado de novo e, bom, até um fim de tarde. Obrigado. 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 Obrigado.